Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Vencendo Concursos e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados aí a parte de teorias da administração. Eu quero, claro, que você visualize aí comigo o que nós vamos tratar nesse momento, nesse vídeo, né? Nós vamos tratar a respeito da teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas, pessoal, como você pode observar aí comigo, ela foi tratada por um camarada chamado Elton Maio. É como eu costumo sempre dizer, né? Nós temos vários autores aí de uma determinada teoria, porém sempre tem aquele que é o mais importante, que é o caso aqui da teoria das relações humanas, dos estudos de Elton Maio. Então, essa teoria tem esse nome porque justamente passa a ter o foco, passa a ter o foco no ser social, no indivíduo, certo? Ou seja, olhar a pessoa como um todo, né? O funcionário, o operário, como um ser social, dotado de quê? Dotado de emoções, de motivações. É bem interessante a gente observar que, por conta da teoria das relações humanas, muitas coisas foram alteradas dentro das organizações. Ou seja, aquilo que se olhava, se verificava das pessoas, hoje já tem um novo propósito, uma nova ideia relacionada a essas pessoas, ok? Como que eu posso dizer para você o seguinte? Lá na teoria científica de Taylor e na teoria clássica de Fayol, olhava-se para as pessoas como uma engrenagem, como uma máquina, alguma coisa que você poderia tratar dessa maneira. E o que motivava as pessoas eram os pressupostos materialistas. Ou seja, basta pagar mais para que o camarada produzisse mais. aqui na teoria das relações humanas, a coisa muda de figura. Por quê? Porque aí passa a entender que o ser humano é um ser social e, consequentemente, esse ser humano, por ser um ser social, ele precisa, a bem da verdade, tá em grupo, fazer parte de um grupo de pessoas, ó, fazer parte, tá? De grupos, em meio aí a relacionamentos, tá muito ligado a relacionamentos. O Elton Maio, ele fez estudos relacionados à fadiga humana e à iluminação. Por quê? O que que acontece, pessoal? Na era da teoria aí da científica de Taylor e a teoria também de Fayol, o que se verificou foi o seguinte, né? Que as pessoas, na verdade, elas estavam trabalhando, produzindo dentro das organizações, até um certo momento, deu muito certo. Realmente, até ficou meio redundante aí que eu falei, né? Mas essa é a ideia. Ficou, deu muito certo no início, porém, o que que aconteceu? Com o tempo, começaram a perceber que as pessoas já não aguentavam mais trabalhar tanto como elas estavam trabalhando, certo? E aí apareceu esse conceito aí da fadiga humana, do cansaço. Pensa, as pessoas trabalhavam praticamente direto, sem pausas. Então, por conta dessa, desses estudos relacionados à fadiga humana, consequentemente, o senhor Elton Maio, um pesquisador, cientista de Harvard, foi fazer pesquisas relacionadas a isso. Inclusive, pesquisas relacionadas a iluminação. Veja bem, eu quero passar essa informação pra você, pra você entender melhor aí comigo, que é o seguinte, ó, o que que nós passamos a ter da seguinte maneira? O Elton Maio, ele foi fazer pesquisas numa fábrica, justamente que trabalhava com essa parte de iluminação, e aí, ele fez alguns estudos separando grupos de trabalho. Então, nós tínhamos aqui esse primeiro grupo de trabalho, tá? Pessoas aqui trabalhando, certo? Beleza? E tínhamos um outro grupo aqui de pessoas, né? Um outro grupo de trabalho, ok? Qual que era a diferença entre esses grupos aqui de trabalho? Eu vou te mostrar como que acontece. É o seguinte, essa galerinha daqui, ó, esse pessoal daqui, tinha iluminação suficiente, porém, eles trabalhavam de maneira isolada, uma espécie aí de bias, né, de divisão entre eles, pra esses trabalhadores. Esses outros trabalhadores tinham pouca iluminação, certo? Mas não existia essa divisão entre eles. Então, eles conseguiam se comunicar, ter um relacionamento interpessoal. Então, aqui, passamos a ter um relacionamento, tá? Interpessoal, certo? Diferentemente desse outro pessoal aqui, que eles não tinham esse relacionamento. Bom, essa Elton Maio, coloquei Elton aqui, né? Elton Maio, tá? Essa pesquisa do Elton Maio durou aí durante cinco anos, uma experiência bastante prolongada, né? Pra descobrir, pra descobrir o quanto que a, realmente, a iluminação interferia no processo de produção. O que eles descobriram com o passar aí dos anos? Que, tanto o pessoal que trabalhava lá com iluminação, quanto a galera que trabalhava sem iluminação, né, não tinha uma iluminação correta, suficiente de trabalho, acabava, de uma certa maneira, produzindo tanto ou quanto, até mais, às vezes, ok? O pessoal que não tinha iluminação, se comparar com o pessoal que tinha iluminação suficiente. Por quê? Porque entrava a parte do relacionamento, entrava a parte do comportamento que é moldado pelo grupo, dos grupos formais e informais que nós observamos dentro das organizações, da felicidade que a pessoa tem em trabalhar em determinado local e com determinadas pessoas. Então, tudo isso acaba, de uma certa maneira, influenciando a nossa motivação. A partir desses estudos aqui de Elton Mayer, começaram a surgir muitas teorias motivacionais. Teoria de Maslow, teoria de Hasberg, teoria de McGregor e tantas outras, tudo bem? Por quê? Porque essas teorias motivacionais, evidentemente, porque a gente passa a ter uma outra ciência dentro das organizações muito importante que vai fazer total junção com a administração, que é a psicologia. Tanto que as organizações, elas passaram a ter psicólogos em suas áreas de recursos humanos. E o psicólogo, ele passa a ser aquela pessoa responsável que vai estudar o comportamento dos indivíduos dentro da organização. Aliás, a psicologia estuda o comportamento dos indivíduos, ok? Então, foi uma experiência bastante interessante. Outra coisa também que se percebeu a partir dessa experiência de Elton Mayer, é que as pessoas, elas ficavam, se sentiam felizes e reconhecidas quando o Elton Mayer e toda a sua equipe chegavam à fábrica. Ó, imagina você lá trabalhando, né? Aí, de repente, chega o Elton Mayer, um cientista famoso de Harvard, com toda a sua equipe. E o cara ia lá com vestimento adequado, avental, jaleco branco, prancheta na mão para fazer todas as anotações, os dados. Então, os funcionários, um cutucava o olho e falavam assim, ó, você viu quem está aí? É, meu amigo, é o Elton Mayer, né? Então, o pessoal se sentia valorizado. E ao se sentir valorizado, qual era a consequência? A galera acabava, de uma certa maneira, né, produzindo mais. Ok? Bom, voltando aqui, vamos lá? Olha só. E aí, a teoria das relações humanas traz uma série de princípios. Primeiro, o nível de produção é resultante da integração social. Então, quanto mais, quanto melhor for a nossa integração social, maior será a nossa produtividade. Ok? Dois, o comportamento social dos empregados. Ou seja, o comportamento social, ele passa a ser moldado, ele passa a ser moldado pelo grupo. Certo? Então, a gente passa a ter um comportamento aí moldado. A atitude, na verdade, das pessoas aqui, passa a ter essa ideia justamente, né, de você, obviamente, acabar tendo aí uma forma de moldar a forma como que as pessoas pensam, como elas agem. Isso tudo passa a ser interessante e de suma importância aqui para nós nesse aspecto, nesse sentido, tá bom? Outra coisa também que nós podemos observar na teoria aqui das relações humanas de Elton Maio é a importância do conteúdo do trabalho. A importância do conteúdo do trabalho, pessoal, tem a ver com o quê? Tem a ver com o que você vai fazer. Aquilo que você vai fazer, né, tem a ver com o seu perfil, com a sua aptidão. É o que você gosta, né? O conteúdo do trabalho tem a ver com a realização, com o crescimento pessoal, profissional, a oportunidade de progresso. Então, isso passa a ser um fator muito importante e um fator motivador que vai fazer com que as pessoas, evidentemente, elas se sintam felizes naquele ambiente, ok? Em fazer nos aspectos emocionais. O indivíduo, o ser humano, na verdade, ele é dotado, né, de aspectos emocionais. A bem da verdade, nós, evidentemente, acabamos, de uma certa maneira, produzindo mais ou menos se o nosso aspecto emocional está positivo ou negativo, certo? Ou seja, se você trabalha num lugar, num ambiente, em que aquele ambiente é desfavorável, em que só tem conflitos, em que só tem problemas, consequentemente, isso vai influenciar na sua produção. Assim como também, se você trabalha num ambiente favorável, no clima agradável, onde as pessoas se relacionam de uma maneira, né, com uma certa afinidade, consequentemente, qual é a condição disso? Melhorar a produtividade. É claro que nós também precisamos levar em consideração outras situações. Por exemplo, o conflito, ele é positivo ou ele é negativo? Eu posso dizer pra você que depende, depende do grau desse conflito e por quanto tempo esse conflito vai existir, entende? Ou seja, existe uma margem que o conflito passa a ser até interessante. O conflito, ele passa até a ser um fator motivacional pras pessoas, de competitividade. Agora, é uma linha bastante tênue, que tem que tomar bastante cuidado com isso, obviamente, porque se você passar desse limite, já era estraga tudo, certo? Bom, voltando aqui pro nosso slide, né, que a gente tá conversando a respeito aí dos temas, os grupos informais. Olha só, o item 5 aqui. Grupos informais e relações humanas. Veja, o que foi visualizado aqui na teoria das relações humanas? Que uma organização, ela vai ter aspectos, opa, aspectos formais ou grupos formais e aspectos informais. Os grupos formais, pessoal, são aqueles grupos que são criados pela própria organização, né? A própria instituição vai lá e cria um grupo, certo? Beleza? Vamos imaginar assim uma situação. Departamento de contabilidade da organização. Logo, você tem ali um grupo de pessoas que trabalham em prol de um mesmo objetivo. Esse grupo é um grupo formal, por quê? Foi criado pela própria organização. Mas o que o pessoal percebeu, o Elton Maio e todos os outros estudiosos, é que uma organização, ela não vai ter só grupo formal, ela também terá grupos informais. Que aí é a questão da afinidade, do conflito, essa coisa toda de você ter simpatia por uma pessoa, ter uma certa antipatia por outra e assim por diante, certo? Beleza? Então, nós vamos ter grupos formais e informais, assim como os aspectos formais e informais. Os grupos informais são espontâneos, eles são criados pela relação entre as pessoas, beleza? Tudo bem? Voltando aí para o slide, vamos lá. Então, nós temos aqui esses cinco princípios aqui do Elton Maio e ele acabou fazendo isso por meio dos estudos relacionados à fadiga e também à iluminação, principalmente a iluminação aqui numa fábrica, tá? Sobre iluminação, tá bom? Beleza, né? Você já conseguiu compreender aqui os principais tópicos aí, princípios de Elton Maio e a teoria das relações humanas. Vamos visualizar algumas questõezinhas que vão nos ajudar a entender mais ainda a respeito do tema, como por exemplo essa questão aqui, que diz o seguinte. A teoria clássica da administração desenvolvida por Fayol é voltada à necessidade de humanização do trabalho e de democratização da administração. E aí eu pergunto para você, certo ou errado? Bom, gente, essa questão, ela está errada. Por quê? Porque, veja bem, pessoal, a questão aqui, ela está dizendo, né, o item da Banca CESP, está informando para a gente que a teoria clássica da administração desenvolvida por Fayol é voltada à necessidade de humanização. Ela é voltada à necessidade de humanização? Não. A teoria clássica de Fayol, não. Ah, professor, não lembro. Vai lá estudar, então. Tem aula aí para você sobre teoria clássica de Fayol. A teoria que está voltada à necessidade de humanização, ou seja, de relações, né, pessoal, ó, de relações humanas, não é a teoria clássica da administração de Fayol, e sim a teoria, né, pessoal? Tranquilinho aqui, ó, a teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas, certo? Outra forma também de você matar a questão é que a questão aqui, ela fala sobre democratização da administração. Na verdade, Fayol não pregava isso aqui, não. Fayol pregava a ideia da centralização do poder. O poder está na mão de quem está no topo da centralização. Tudo era centralizado. Então, por isso, o item está errado. Nós vamos verificar uma outra questão aqui. Agora, uma questão da Banca FCC de 2018. Quero que você acompanhe comigo. Ó, 2018, Banca FCC. A questão diz assim. A experiência de Hal Thorne... Hal Thorne é justamente, né, o local onde o senhor Elton Maio fez todas as experiências, né, os experimentos, beleza, relacionados aí ao que a gente acabou de ver. Bom, a experiência de Hal Thorne contribui de forma significativa com os pressupostos básicos da abordagem humanista. Relações humanas, né, pessoal? Vê o indivíduo como um ser social na administração. Sobre alguns desses pressupostos, considere, vamos lá. O item 1 diz assim. Embora o papel da integração grupal exerça forte influência no bem-estar psicoemocional dos trabalhadores, o indivíduo que, porventura, desvie das normas grupais não sofre punição social ou moral dos demais colegas. Ó, aqui tá dizendo que o indivíduo que, porventura, desvida as normas grupais não sofre punição social ou moral dos demais colegas de trabalho. E aí eu posso dizer pra você que esse item aqui, claro que eu já vou resolvendo, né, você pausa o vídeo aí e tenta resolver, tá bom? Eu já vou resolvendo aqui pra você. Eu posso dizer que esse item tá errado, tá? Por que esse item tá errado, gente? Porque é o seguinte, ele tá dizendo que não sofre punição social. Errado. Se você faz parte de um grupo de pessoas ali, ó, grupo, certo? Formal ou informal? Mas vamos pensar aqui num grupo informal. E você não está fazendo de acordo com as normas daquele grupo, você vai acabar, de uma certa maneira, sofrendo ali uma punição social ou moral. Entendeu? Isso ocorre, é de praxe, até hoje, nos nossos dias atuais. Então, consequentemente, esse primeiro item aqui, ele está, deixa eu pegar aqui a caneta, esse primeiro aqui, item, ele está errado, tá? E aí você faz o seguinte, ó, está correto que consta apenas em... Alternativa A não tem o item 1, então pode ser que esteja correto. A B tem o item 1, já era, porque o item 1 a gente sabe que está errado. A C tem o item 1, também já era, e a E também tem o item 1, também já era. Ou seja, gente, ou é A ou é D. E aí, a gente chega à conclusão seguinte, que o item 2, ele está correto. Por quê? Porque o item 2 aparece tanto na alternativa A, como também aparece na alternativa D. Vamos ver ele? Ele diz assim, ó, a motivação econômica passa a ser secundária, verdade, na determinação do rendimento do trabalhador. Prioriza-se, então, a necessidade de reconhecimento e aprovação social. Pessoal, certíssima essa informação. Eu vou até aproveitar e dizer pra você que a teoria das relações humanas, ela passa a ser entendida como uma forma romântica e ingênua de olhar o que acontece dentro de uma organização. Deixa de ter aquela preocupação de quanto a pessoa ganha, mas passa a ter uma preocupação da felicidade, se aquela pessoa está interagindo com as demais, se ela tem um bom relacionamento, entendeu? Isso é muito importante? Sim ou não? Com certeza absoluta. Mas é o que eu costumo dizer, a gente precisa de um certo equilíbrio. Equilíbrio por quê? Porque eu não posso tender a um lado somente pressuposto materialista de ganho de dinheiro, como eu também não posso tender pra um lado extremamente emocional, psicológico, né, de relações. Eu preciso ter um equilíbrio entre essas duas situações. Isso é uma das disfunções da teoria das relações humanas. Esse romantismo ingênuo, achando que basta a pessoa estar feliz no local de trabalho, que ela será produtiva. Errado isso. No início, deu muito certo, mas com o tempo percebeu-se que essa coisa da pessoa se sentir muito feliz dentro da organização, não necessariamente vai levar a uma produção. Certo? Então, o item 2, corretíssimo. Vamos para o item 3. O item 3, ele diz o seguinte, ó. O nível de motivação do trabalhador, assim como o nível de produção, está relacionado ao conteúdo do trabalho. Quanto mais elementar e recorrente for o conteúdo do trabalho, mais estabilidade e incentivos ao trabalhador, ele proporciona. Bom, esse item aqui, pessoal, ele é muito bonitinho, tá? Mas ele está errado, tá? Ele diz, ó. O nível de motivação do trabalhador, assim como o nível de produção, está relacionado ao conteúdo do trabalho. Cuidado! Veja bem. O nível de produção não necessariamente está relacionado ao conteúdo do trabalho. Por quê? Porque o nível de produção, ele tem como foco as tarefas. Ele tem como foco as tarefas. E aí, consequentemente, eu posso, por exemplo, me motivar por conta de uma produtividade. Se eu ganho mais, eu acabo produzindo mais. Então, não ao conteúdo do trabalho, de fazer o que gosta. Fazer o que gosta está mais relacionado justamente a quê, gente? Aí, sim, está relacionado à motivação do trabalhador. Mas o nível de produção, não necessariamente. Então, quanto mais elementar e recorrente for o conteúdo do trabalho, mais estabilidade e incentivos ao trabalhador ele proporciona. Cuidado! Volto a repetir. Não necessariamente, porque ele está meio que comparando que o conteúdo do trabalho está ligado ao nível de produção. Claro que eu posso produzir mais se eu faço aquilo que eu desejo. Mas ele fala, o nível de motivação do trabalhador, assim como o nível de produção, está relacionado ao conteúdo do trabalho. Não necessariamente. O nível de produção pode estar relacionado ao ganho. Tá bom? E o item 4. Embora condicionada à situação e ao padrão de liderança adotado, a participação de cada um dos trabalhadores no processo decisório é fundamental. Pois estimula a iniciativa dos funcionários e aumenta a produtividade empresarial. Opa, isso aqui certinho. Ou seja, se a pessoa tem uma participação no trabalho, que é isso que a teoria das relações humanas acaba nos trazendo de uma certa maneira, de uma certa forma, consequentemente, as pessoas acabam se sentindo mais felizes por estar fazendo aquele trabalho, mais estimuladas. Tudo bem? Consequentemente, isso pode melhorar o quê? A produtividade no ambiente de trabalho. Certo? Beleza? Então, é isso aí, galera. Show de bola. Bom, e assim, então, eu finalizo essa aula aqui, finalizo esse vídeo. Espero que eu tenha contribuído, tenha ajudado, para que você tenha entendido mais um tema aí relacionado à matéria. Eu vou ficando por aqui e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Tá bom? Valeu, grande abraço e até a próxima. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Câmara de Embu das Artes. E se você chegou até aqui, por que gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos aqui o curso online preparatório para os cargos de auxiliar administrativo, oficial legislativo e oficial administrativo. Até porque você conseguirá fazer as três provas. As provas ocorrerão no dia 2 de junho e 9 de junho, tá certo? Quero aproveitar e mostrar para vocês quais são as vantagens do curso preparatório. Olha só. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você terá acesso imediato. Poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser na nossa plataforma. Terá acesso ilimitado. Poderá assistir as aulas durante um ano, tá bom? Acesso imediato e acesso ilimitado durante um ano. Teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Mais material em PDF das aulas, tá bom? Então, a gente transforma os slides dos professores em material em PDF. Você consegue baixar aí para ter esse material e utilizar como um material de apoio. Você terá bônus, caderno de questões. Que são questões gabaritadas para você treinar. Ok? Questões gabaritadas. Olha, gente. Milhares de questões separadas por matéria para você treinar, tá bom? Tudo isso, olha só. Valor especial de lançamento de R$ 497,00 por apenas R$ 247,00. Ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte, ó. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações. Aí, vai ter um botãozinho lá de comprar. É só clicar nesse botão, preencher seus dados. Escolher a forma de pagamento. E pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na Central de Atendimento WhatsApp. Esse número que está aparecendo aí para você. 11-974-656052. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Ó, faz o seguinte. Clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente a sua preparação rumo à aprovação do concurso da Câmara Municipal de Embudas Artes. Vale lembrar que nós, aqui no Vencendo Concursos, nos tornamos especialistas em concursos de câmaras municipais e prefeituras. Não à toa, em pouco mais de dois anos, nós já temos milhares de alunos aprovados e, melhor ainda, nas primeiras colocações. Quer fazer parte da Elite da Aprovação? Clica no link, entre no curso preparatório e inicie imediatamente. Tá certo? Grande abraço e até mais. Valeu!